Tudo começou lá em 2020, quando eu trabalhava, eu era estagiária em uma empresa aqui em São Paulo e aí no meio da pandemia eu não estava muito feliz com a empresa, pedi demissão já pedi demissão pensando em trabalhar no digital, mas eu ainda não desconhecia nessa época e aí na verdade eu comecei a trabalhar com uma filiada no digital e aí, mas assim, pedi demissão em julho de 2020, né? E aí os últimos seis meses de 2020 fiquei trabalhando com isso, mas assim, não via muito sentido, sabe? Porque eu não conhecia o produtor, muitas vezes, do produto que eu vendia não conhecia os alunos, não via a transformação dos alunos, então aquilo começou a não fazer sentido pra mim e aí no final do ano, chegou um anúncio seu pra mim e aí finalmente eu conheci você e eu lembro que eu não comprei, mas eu comecei a ficar viciada assim nos conteúdos então, por exemplo, esse podcast Faixa Marrom, eu assisti muitos, 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 muitos e eu lembro que eu me emocionava muito com as histórias, sabe? Eu acho que a principal virada assim pra eu querer comprar foram os depoimentos foi de tanto assistir, sabe? De tanto ver e acreditar que aquilo era real, sabe? Eu via que eram pessoas reais, porque muita gente você conversa e fala não, isso não é verdade, isso, tipo, quantas pessoas não fazem, ele só pega aí uma meia dúzia que fez mas não é todo mundo, eu tipo, não, mas isso é possível de ser feito só que naquela época, primeiro, eu não conhecia ninguém pra eu lançar e também pensava em lançar algo meu, pensava em lançar um curso de Excel mas o que eu fui percebendo ao longo do tempo? Que se eu começasse a falar sobre esse assunto, seria muito mais pra fazer lançamento e, né, consequentemente ele ganhar dinheiro do que realmente algo que eu quisesse ensinar, sabe? Nada a ver, sabe? E aí eu falei, não, isso aqui eu tenho que ser uma ideia que eu tenho que abortar Primeira coisa, eu comecei a prospectar amigos Tipo, amigos que eu vi ali que tinham determinadas habilidades e que eram comunicativos Ó, eu tenho uma colega de faculdade que ela faz programação, né? Ela programa, trabalha em empresas e ela é muito boa E aí eu falei, e ela é muito comunicativa também, né? E eu falei, meu, ela, por exemplo, com um curso de programação pra mulheres Isso ia ser maravilhoso, sabe? E aí, prospecitei ela Prospecitei outra amiga, por exemplo, que fazia arranjo de flores que também é muito boa, que tem um negócio disso Só que elas não estavam no momento disso, sabe? De se dedicar a isso E, enfim, aí começamos, mas não ia pra frente e acabou não dando certo E nesse momento eu me via muito Quase numa inércia, sabe? Tipo assim, tentar mais um negócio não ia E eu estudava, eu queria muito, já tinha muito conteúdo Mas não conseguia executar porque não tinha um tal da expert E aí aconteceu uma coisa curiosa, que foi o seguinte Eu entrei numa mentoria De, tipo, uma mentoria de autoconhecimento mesmo Tipo assim, meu, preciso me destravar, sabe? Porque tá acontecendo alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo ir pra frente Apesar de ter muito conhecimento E aí, o que que aconteceu? Era uma mentoria individual E essa mentora viu um potencial em mim E me convidou pra lançar ela E aí eu fiz meu primeiro lançamento Ela utiliza como base o Enneagrama O Enneagrama é basicamente uma ferramenta Onde existem nove tipos de, digamos, personalidades E aí ela mostra, né? Então assim, qual o seu tipo E aí você começa a entender Por que você age da forma como você age Como desenvolver, como driblar certas coisas, né? E aí, depois dessa mentoria Eu realizei um trabalho muito legal com ela, né? E outras pessoas começaram aí a conhecer meu trabalho Só que eu me sentia um pouco insegura E tinha uma crença de que Podia estar fazendo coisas erradas E aí, surgiu a oportunidade de trabalhar com outra pessoa Tipo, meio que ajudando ela ali a lançar outras pessoas Trabalhar quase como um CLT ali, né? Trabalhar pra outras pessoas E eu falei, e eu abracei, né? Era uma pessoa que eu admiro muito Eu admirava na época, né? Admiro E aí eu falei, poxa, ela deve ter Deve fazer coisas muito melhores que eu Deve sim, deve ter muito boas práticas ali Que eu posso aprender, posso E fui trabalhar na equipe dela Chegando lá, eu tive contato com todos os experts dela E percebi que eu não sabia nada tão diferente daquilo, sabe? E aí trabalhei com ela um mês E falei, meu, não posso trabalhar com outras pessoas Eu tenho muito conhecimento Eu sei que eu tenho potencial de ter o meu expert Faturar, tipo, ter o meu negócio, sabe? Como expert E aí eu saí, só que Quando eu saí Ela lançava uma advogada previdencialista E eu dei tchau pra todo mundo, né? Todos os experts, mandei em todos os grupos Agradecendo e falei E falando que ia focar no meu negócio Então, uma das experts Que essa advogada previdencialista Viu e me indicou Pra uma colega advogada previdencialista Foi aí que eu conheci a minha expert No primeiro lançamento a gente fez os 6 em 7 Foi 129.466 A gente investiu, acho que, 4 em 500 Eu sempre, assim, estive em movimento, sabe? E sempre lá no fundo tendo a certeza Tipo, vai dar certo Então, no início eu estudava Prospectei amigas Entrei na mentoria Lancei a mentora Depois lancei outros experts E não tava fazendo 6 em 7 Mas, assim, me colocando sempre em movimento, sabe? Sabendo, tendo a certeza Isso aqui vai dar certo Tem que continuar porque vai dar certo E... E é isso, sabe? Sempre estar em movimento Sempre estudando Sempre correndo atrás, sabe? Tchau Tchau